Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês! Nem preciso falar que hoje é o dia que eu mais gosto, né? Mão na massa, é artesanato. Isso é o que me deixa mais feliz. E como sempre eu comento, então se tiver gente nova chegando aqui, que ainda não me ouviu falar isso, o que eu mais gosto, eu amo o artesanato, mas o que eu mais gosto é de trazer facilidades para quem faz o artesanato. Como isso tudo começou? Quando eu só fazia o artesanato e ainda não tinha a minha linha de produtos, eu sempre procurava trazer alguma coisa que facilitasse. Então, qualquer dificuldade que eu tinha ou qualquer visão que eu tinha daquela situação que podia melhorar, foi assim que surgiu minha linha de produtos para facilitar a vida de quem faz artesanato. Na realidade, contando um pouco aqui da história. Oi, Rose, Edna, pessoal chegando, que bom! Oi, Cris, Maria Cristina, quanto tempo, né? Bom, enfim, como que isso tudo surgiu? Porque justamente as pessoas me falavam, onde você encontrou essa ferramenta? Não tem por aí, eu que fiz para mim. Ah, também quero! E aí, eu consegui ver esse leque de oportunidades que tem no artesanato, como eu gosto de tudo. A gente já falou em lives passadas, no e-book, que para quem faz como fonte de renda, é preciso ter um foco. Como o meu negócio é essa diversidade de ferramentas, eu experimento um pouco de tudo, que é o que eu gosto também. Bem, eu adoro o artesanato. Na realidade, eu não faço artesanato para vender. Minha família vive do artesanato, mas não é o artesanato pronto que a gente faz para vender, para sobreviver da venda dos produtos. E sim, as ferramentas. Então, eu faço porque eu gosto de tudo isso que eu faço e sempre eu estou procurando ver o que pode trazer para facilitar a vida de todo mundo. O nosso produto mais incrível para quem ainda não conhece, facilitador, maravilhoso, é o nosso termocolante. O termocolante já está com a gente, né? Nós desenvolvemos uma fórmula muito bacana, depois disso vieram vários outros, mas a nossa fórmula, além de pioneira, é a melhor, que ele é permanente. Não sai do tecido, nem lavando na máquina, no tanquinho, não sai. Não precisa costurar, nem casear, mas se você gosta, pode costurar, tanto a máquina quanto na mão. Na mão não fica aquele negócio grudento, duro de passar agulha. Se você puser umas três camadas, vai ficar mais duro, sim. Agora, se tiver uma camada e você quiser costurar, pode costurar, porque eu já vi várias pessoas que até comentam assim, ah, mas eu gosto do caseado. Pode fazer tranquilamente e você ainda tem a segurança de que se de repente algum detalhe, olhinho, lacinho, que fica ruim casear, ele não vai soltar. Deixa que você respeite o tempo da cola, né? Bom, o que eu vou fazer hoje, eu vou usar a régua pra barrado, que também foi revolucionária na época, né? A gente tem uma infinidade de modelos. Quem tá chegando aqui, que ainda não conhece nossos produtos, entra no site, é isamara.com.br. Tem muitos modelos de régua, tem muitos produtos, tem vários outros produtos que eu nem coloquei no site ontem mesmo. Antes de ontem teve a live e ontem eu mostrei umas caixinhas, tem uma linha de porta guardanapo, tem uma infinidade de coisas. Qualquer coisa, no nosso site tem o WhatsApp, entra em contato com a gente, que a gente até vai mandando os outros produtos que tem aí. Então eu vou usar a régua de cupcakes, que eu gosto muito. Ai, Ashley, pega aqui a bolsa pra mim. Tem uma sacola aqui que eu uso todo dia. Olha como que tá a minha sacola, olha. Por um fio, literalmente, né? Mas é uma sacola que eu uso todo dia. Dá pra ver aqui que tá manchada? Tá manchada. Então, eu fiz essa capa aqui pra sacola. Como a gente não mora aqui, olha aqui, ó. Tudo gasto, manchado de produto. Mas pra que vocês vejam que ela realmente está usada, surradinha aqui. E olha que linda, olha, eu vou dar a volta nela todinha, que é muito bonita. O que que é legal da régua? Além de você conseguir fazer, assim, a sequência, todos no mesmo tamanho. Aí aqui, a base da régua, eu fiz todos os copinhos aqui do cupcake. E fui mudando as cores dos bolinhos aqui em cima. É bacana que você pode se divertir aí com os tecidos que você quiser. E fazer um trabalho bem legal. Dá pra você usar em roupa de cama, mesa, banho. Dá pra usar... Hoje eu vou fazer uma camiseta. A camiseta eu vou usar só um dos bolinhos aqui. Só um dos cupcakes. Mas o jeito de fazer é o mesmo. E o bacana é você entender quantas possibilidades você tem dentro de uma régua, de um material. O material é atóxico, inquebrável. Você pode guardar, não tem tempo de validade. Você vai ter ele por anos e anos na sua vida. Se você cortar com a tesoura aí, já era, né? Mas ele não quebra. Então, olha a vantagem de você ter uma ferramenta que vai te dar inúmeras possibilidades. Olha, a Rosa tá falando que já usou. Ah, o mês-versário. É verdade. Muito legal. Então, tem muitas possibilidades mesmo de uso. Com essa ferramenta você vai fazer inúmeros produtos. Porque só de você mudar a cor do tecido, você já mudou o resultado. De repente, você pode fazer pano de prato, né? Que eu sempre bato nessa tecla porque é muito legal. Você pode fazer pano de prato só de fazer a semaninha. Usando a mesma régua, só de mudar a cor dos cupcakes, dos bolinhos aqui. A cor da base aqui de baixo. Enfim. Aí vai da sua criatividade. Bom, então, como a gente sempre faz, risca essa parte aqui que é inteira no termocolante e etc. Eu não vou fazer o barrado, vou fazer um dos bolinhos. Deixa eu só escolher um aqui, porque eu vou finalizar. Alguém se lembra também? Deixa eu tirar daqui de dentro, tá dando brilho. Alguém se lembra dos nossos apliques? Nossa, não para de ter plástico. Os nossos apliques de strass. Olha que lindo. Depois que eu fizer ele, eu vou colocar aqui o aplique. Então, deixa eu ver qual que combina mais aqui. Vai ficar um pouco maior do que ele, mas acho que eu já escolhi o meu. Aí eu vou finalizar com esse daqui. Então, só falei isso que é porque eu vou... Eu tinha que escolher qual era o modelo. Vou fazer esse. Dá pra ver? Esse aqui todo, parece uma nuvenzinha aqui. Então, primeiro eu vou riscar no lado do papel do termocolante. Lembrando, esse daqui é o termocolante Isamara Custódio. O melhor que tem no mercado. O pioneiro que colocou essa informação aqui pra você não se perder na hora de trabalhar. Então, ele já vem escrito aqui, ó. Este lado pra cima, que é o lado que você vai deixar pra cima. Colocar a régua pra riscar. Colocar o ferro pra passar. Então, vamos lá. Vou riscar aqui o meu... O copinho só dele. Assim. Será que tá bom pra ver? Acho que dá pra ver, né? Então, vou riscar. A Bela já vai correndo lá, olhar no celular e ver se tá bom. O que vocês estão achando aí? Se tá bom a visão aí, se dá pra ver bem. Então, eu risquei só a parte de baixo do copinho do cupcake. E aí, o meu bolinho. Sempre procurando, gente, aproveitar o termocolante, né? Vai colocando do ladinho. Sempre tentando aproveitar pra não ter desperdício. Isso é muito importante pra quem trabalha com artesanato ou com qualquer outra coisa. Não ter desperdício de material. Aqui, olha. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, eu não tô enxergando. Então, aqui, eu enxerguei. Aqui o bolinho e... E aqui a parte do copinho. Corto um pouco maior... Do que o meu desenho. E aí, eu vou escolher aqui o tecido pra aplicar. Um pouquinho maior. E vou escolher aqui. Vou colocar numa camiseta. A camiseta eu já fiz aqui no março todo dia. Acho que tá no YouTube. Eu ensinei aqui fazendo esse... Tá super em alta de novo o tie-dye, né? Aqui são... Eu fiz duas pinturas aqui. E vou colocar o aplique. Então, como a camiseta já tem tons de azul, eu vou usar um tecido azul pra fazer o bolinho. E hoje vai ter uma pequena pinturinha novamente, que é básico. Só esqueci de ligar o ferro. Pera aí. E aí, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí. Ai, obrigada, Fátima. Então, olha, o papel continua, né? Este lado pra cima. Não deixa sair pra fora aqui da sua tábua, pra não grudar tudo. E nesse primeiro momento, você não precisa demorar com o ferro. Passou, colou. Não é não precisa. Não pode demorar com o ferro neste primeiro momento. Você precisa deixar alguns segundos apenas, porque ele tem uma película de cola bem fininha. Se você ficar aqui os 15 segundos, a cola vai penetrar todinha nesse tecido. Quando você for colar ele na outra peça, não vai ter cola. Então, são alguns segundos ali. E eu vou fazer o copinho na parte de baixo, com esse... Ah, eu ia fazer esse aqui, mas parece tijolinho. Tá bem lindo, mas... Vou fazer com esse. O copinho de cupcake, não é de tijolo? Então, vou fazer com esse outro aqui. Coloco no avesso do tecido e passo. Sempre no avesso. Então, lembrando que quando as peças, quando a régua tem um lado, por exemplo, tem uma galinha virada pra um lado. Quando você risca no avesso do termocolante, coloca no avesso do tecido, quando ficar pronta, ela vai ficar virada pro outro lado. Só pra vocês já saberem que tudo que você desenha, ele vai ficar ao contrário. Por exemplo, ó, esse bolinho tem essa pontinha virada pra cá. Depende do lado que você desenha no termocolante. E põe no avesso do tecido. Quando ficar pronta, ela vai ficar virada pra cá. Deu pra entender? Bom, é isso. Aí, aqui, depois de colado, eu vou cortar rente ao risco. Aí, sim, eu corto rente. É, não esquece, gente, que você vai mexendo a peça. A tesoura fica sempre parada e o que você mexe é a peça que tá sendo cortada pra ficar certinho. Porque se você ficar fazendo esse movimento com a tesoura e mexendo a tesoura, ele fica todo quadrado, assim, sabe? Tipo, primário, corte de primário. Mas isso é treino, tá? Se você começar a cortar e ele ficar meio picotado, não se desespere. Vai fazendo, olha só. É a prática, ó. A parte que é redondinha, você vai virando. Então, você abre a tesoura até o fim, coloca aqui embaixo e vai movimentando aqui, ó. Vai fechando ela devagarinho e vai movimentando a peça. Isso te dá uma precisão no corte. Vai ficar sempre bonitinho, certinho. E aí, é só a prática mesmo. Só ir treinando. Não tem o que a gente não consiga fazer desde que tenha vontade e pratique um pouco. Ninguém nasceu sabendo, né? Se alguém aprendeu, se alguém sabe, você também é capaz. Em tudo, tá? Em tudo, tudo. Olha aí, que fofo que ficou. Aí, o que eu vou fazer aqui? Igual eu já mostrei pra vocês uma outra vez, eu acho que isso daqui tá sendo também um produto bem bacana pra quem tiver em casa agora querendo uma renda extra ou se tornar a única fonte de renda. Tá bem bacana fazer esses apliques porque tem muita gente que ama o artesanato, mas não tem muito tempo às vezes. Eu vou tirar a metade do papel aqui e vou fazer a montagem dele aqui em cima da minha peça. Então, eu vou colocar aqui o copinho. Peraí, deixa eu pegar meu auxiliar aqui. E vou vir montar. Eu deixo um transpasse não muito grande. Eu já poderia fazer isso diretamente na peça onde eu vou aplicar. Mas é isso que eu tava começando a falar com vocês. Isso daqui é uma coisa que também se tornou um produto que você pode vender. Olha, ficou bem pequeno aqui o encontro de um com o outro, a colagem. E aí, como eu já tirei aqui o papel, posso até passar aqui novamente. Aí ele vai ficar com o papel aqui. Você faz todos os detalhes dele aqui mesmo e aí vende ele pronto assim. Ai, faltou um tecido aqui. Meninas, por favor. Esqueci de mostrar que aqui do lado, ó, tem cereja, tem coração. Pega um tecido vermelho pra mim, por favor. Qualquer um. É pra fazer a cereja. Aí tem coração, tem lacinho. Lacinho. Deixa eu ver se aqui dá. Dá pra ver aqui, ó. Então, tem alguns que eu enfeito com coração, com laço, com cereja. E aí, você vai brincando aqui com esses enfeitinhos. O que tem também? Laço de fita. O que tem? Botão, strass. Enfim, você pode fazer o que quiser. Mas a régua é completa, tá? Ela vem com todas as coisas que você precisa pra fazer a decoração. Inclusive, esse daqui tem aqueles confeitos que aí, dependendo da cor que você colocar o tecido, você pode... Ah, esse aqui, ó. Obrigada. Dependendo da cor aqui que você faz o tecido, você pode vir aqui com tinta, fazendo essa parte aqui coloridinha que parece aqueles confeitos coloridos. Então, é incrível que você tem tudo na mão e é só criar. Como eu tinha esquecido aqui da minha cerejinha, lavamos nós de novo no termocolante. Sobrou um pedacinho aqui, ó. Tá vendo como todo pedacinho é importante? Eu vou colocar uma cereja porque naquela peça do strass tem cereja. Então, eu vou desenhar minha cereja aqui. O cabinho você não desenha aqui no termocolante. O cabinho você faz depois com tinta ou com a caneta ou como você preferir. Mas, senão, o cabinho fica muito fininho aqui, ó. Então, eu cortei minha cerejinha e já vou colocar aqui, ó. O tecido também, ó. Um tiquito aqui de nada. Vou dar uma passadinha nele antes porque ele tá tudo amarrotadinho. Não sei porquê. Só porque fica lá tudo amarrotado, viu, gente? Pra quem não me conhece é que eu fico falando assim mesmo. Do mesmo jeito, ó. Passei colou aqui bola com o meu tecido lá do lado e aí vou cortar aqui rente. As pecinhas menores são ainda mais difíceis, né? De cortar, ó. É só ir virando que ela fica muito boa. Você pode cortar ela por fora do risco que ela fica um pouquinho maior. Pode cortar por dentro do risco que ela fica um pouquinho menor. Aí vai do seu gosto porque ela não vai aparecer o risco porque a gente vai tirar o papel. Então, depois de todas as peças prontas deixa eu só ver onde que vai ficar o aplique depois pra eu colocar a cereja mais ou menos no mesmo lugar. Então, eu vou tirar aqui o papel de trás da cereja que é muito fácil de tirar, você viu? Não tem que ficar cutucando nada. Deixa eu só ajeitar aqui como eu quero que fique depois. não sei se dá pra vocês acompanharem o que eu tô querendo fazer. Sabe aqueles contornos que a gente faz com caneta que fica meio por fora do desenho? É bem bacana. Então, eu medi ali porque eu vou pôr o aplique depois, mas você pode pôr a sua cereja aqui no lugar que você quiser. Quem chegou aqui, a preta, sabe a preta? Eu tenho uma cachorra, as duas pugs, elas vêm trabalhar com a gente porque a Malu, a Malu tem diabetes. E aí, como precisa ficar cuidando, dando insulina e etc, então elas vêm trabalhar com a gente. Traz a preta aqui pra ela falar um oi. Preta, a preta aqui, ó. Se vocês ficarem ouvindo um ronco, é que elas roncam muito, então de vez em quando elas aparecem por aqui pra roncar. Eu vou usar esse papel aqui mesmo pra eu fazer a pintura aqui em cima e não sujar a minha mesa. Vou usar pro lado de cá do meu papel que é muito fácil. Quem tá aí, alguma, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa aí comigo, gente, agora eu tô enxergando que tá um pouco longe de mim, então eu enxergo de perto que tá ruim de enxergar. Então de longe eu ainda enxergo. Solange, Luciana, Eleusa, beijo pra vocês, obrigada por estar aí nos acompanhando. Bom, vou pegar então agora as tintas, meus godês, adoro esses godês aqui, são fáceis pra caramba de usar e jogar fora e tudo mais. Eu tenho dos outros, mas eu gosto desses. E mais uma vez, né, lembrando, nem adianta vocês me perguntarem que pincel que você usa, que número, eu não sei, tá? Eu tenho vários desses cerdas duras, que pra pintar tecido é o melhor, mas a numeração, esse aqui, bom, eu sei que é, cadê? Seis. Aí fica virado o contrário, né, pra vocês. Esse aqui é da Condor, é o número seis e é o quatro, cinco, meia. Ah, eu vejo que o pessoal que pinta, fala, fala, a cor, não, fala a cor, não, fala o nome dele, a numeração, por isso que eu falo, gente, eu não sei pintar, mas assim, a gente quebra um galho, então, o legal é que se você tá aí começando, querendo começar, e também fala, eu não sei pintar, vai tranquila, é só ir pintando. Bom, como o meu é azul, vou usar essa tinta aqui, pra fazer os contorninhos, pra fazer o sombreado, vou usar esse azul. Então, eu faço primeiro toda a voltinha dele, depois tentar fazer luz e sombra, e etc, né, não, não tenho muita, muita prática com pintura, sei na teoria, só não sei mais, porque não me dedico pra aprender, porque eu sei que tem muita gente, ah, vem cá que te ensino, não, não, o que eu sei, tá bom, não pode ser assim, não pode ser assim, se você gosta, se você quer, vai a fundo e aprende, mas o que eu sei, esse básico aqui, e eu gosto de ensinar assim, pra não assustar as pessoas, porque tem um monte de gente que, eu vejo umas pinturas que eu falo, meu Deus, que que é isso de tão lindo, e aí me assusta, de verdade me assusta, se alguém te vem dizendo, não, 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 é muito pra mim, nada é muito pra gente, né, eu sempre falo isso aí pra todo mundo, se você quer e você gosta, você consegue, e aí me assusta, a mim assusta, porque eu não quero fazer aquela coisa tão linda, com tanta perfeição, e aí você tem que fazer o que você mais gosta, se você gosta do pet aplique, e tá bom pra você fazer de uma maneira mais básica, assim como eu tô fazendo, tranquilo, vai fazer, porque às vezes a pessoa se assusta e fala, não, é muita coisa, então eu não vou nem tentar, tenta sim, tenta que você vai ver que não precisa fazer tudo aquilo, quem sabe melhor faz mais, mais e melhor, sempre a gente tem que caprichar e fazer o melhor da gente, parece contraditório, mas não, então sempre a gente tem que fazer o melhor, porém, não deixa de fazer, é melhor feito, como que é? O ditado? Melhor, melhor feito do que bem feito, não sei mais, é mais ou menos isso, bom, enfim, aí aqui ó, fiz a parte de cima só do bolinho, agora vou fazer a parte do copinho aqui, opa, quase que eu coloquei dentro da minha água de tomar, eu já ia colocar o pincel, mais um pincel aqui, que eu também não sei, esse nem tem nada para eu falar para vocês, olha só, mas é mais um pequeno de cerdas duras aqui, que é muito bom para pintura em tecido, eu tenho vários maiores, menores, então dependendo do tamanho do seu desenho, você escolhe o tamanho de pincel, se você for como eu, né, que não souber nada de pintura, então você tenha alguns, para que você consiga fazer pinturas maiores, pinturas menores, e é isso, aí eu faço aqui uma sombra embaixo, para parecer literalmente a sombra do bolinho, o bolinho cresceu para caramba, então ele ficou fazendo uma sombrazinha aqui, deixa eu fazer aqui do lado, sempre o que você tem que lembrar é o seguinte, suponhamos que a luz esteja daqui para cá, então aqui tem sombra, e aqui tem luz, então tudo você ilumina esse lado, e escurece esse lado, a cereja está em cima, então embaixo dela tem sombra também, o bolinho está em cima, então embaixo dele tem sombra também, na teoria tudo é fácil, mas a gente querendo, a gente faz, a vantagem dele estar solto aqui, o aplique, é que você vai virando ele também, para tudo quanto é lado, facilita também, porque às vezes uma peça grande, você não consegue ficar virando para todo lado, muito simples, vou usar o marrom também, do lado da cereja aqui, para dar uma escurecidinha nela, passei desse lado aqui da cereja, fiz aqui em volta, aqui embaixo, enfim, não vai para a água, não na minha água de beber, espera aí, estão falando comigo aqui, quem é, Janete, oi, tudo bem? Ah, Janete, as meninas já responderam, o ateliê aqui, a Rose falou aqui da galinha gorda, verdade, gente, a galinha gorda, sempre foi a campeã, a campeã de venda, a campeã de escolha, eu nem coloco qual que vocês querem ver, porque eu já tinha certeza, que essa é a galinha gorda, mas a galinha gorda é legal, a semana que vem, quem sabe eu faço a galinha gorda, me falem onde eu coloco, onde vocês querem ver, porque sempre eu mostro pano de prato, que é o queridinho, e sempre pano de prato, bom, galinha só combina com cozinha, acho que sim, só com cozinha, mas me falem onde vocês querem ver, que eu coloque a galinha gorda, e aí eu faço galinha gorda, se todo mundo votar, agora eu vou vir iluminando aqui um pouco, peguei a tinta branca, sempre com, só com a sujeirinha do pincel, pincel de cedas duras, e só com a sujeirinha dele, você vem fazendo, o sombreado, a iluminação aqui, muito simples, e gostoso e rápido de fazer, muito rápido, gente, são tantas ideias, são tantas possibilidades, o que não dá, é para a gente ficar reclamando, vamos aprender, eu converso, muita gente me fala, um monte de coisa, mas não dá, ninguém valoriza, para, para de reclamar, começa a pontuar as coisas boas na sua vida, as coisas boas que te acontecem, isso já é um grande, um grande começo, enquanto você fica focando ali no problema, ele aumenta, não esquece que você alimenta, aumenta, se você começar a prestar mais atenção, no que você tem de bom, que eu tenho certeza, que tem muita coisa boa te acontecendo, aí você vai começar, vai começar a fluir, coisas melhores na sua vida, pode ter certeza, bom, depois que eu fiz o aplique, aqui na verdade, como eu falei para vocês, eu não coloquei o cabinho, porque o cabinho, eu faço depois de aplicado, com tinta, deixa eu ver se eu tenho pincel fino aqui, acho que nem tenho, daqui a pouco eu dou um grito para as meninas, aí eu faço o cabinho com tinta, aplico, para depois finalizar aqui, mas isso daqui, olha, é um produto que você já consegue, colocar num saquinho, e vender vários modelos, não é só cupcake, gente, isso daqui é a técnica, e a ideia, e aí você vai fazer com outros produtos, as galinhas, corujas, qualquer coisa que você queira fazer, vaquinha, está super em alta, vaca novamente, né, deixa eu virar aqui, está super em alta novamente, as vaquinhas, então, qualquer coisa que você fizer, se você anunciar, se você falar para a sua rede de amigos, aí, ou no Instagram, em qualquer rede social, você fala, olha, eu tenho apliques para vender, pronto, já vai estar faturando, e fazendo o que você gosta, se é o que você gosta, se você gosta de fazer, vai ser melhor ainda, bom, agora eu pego a camiseta, vou escolher onde que eu vou colocar nela aqui, aí, agora eu vou retirar o papel protetor, que é só dobrar o tecido em cima do papel, olha só como ele já descola, e aí você retira, como eu coloquei um em cima do outro, retirou o papel protetor, ele está pronto para uso, mesmo que você não entregue com o papel protetor, desse jeito aqui, ele também não tem prazo de validade, é indeterminado aí, gente, não tem prazo de validade, então, você pode fazer, ou suas peças, ou fazer para vender, e manter, se tiver com papel, ele nem enrola, se ficar assim com o tempo, ele começa a enrolar, porque ele está muito fininho, deixa eu só tirar aqui uns, uns fiozinhos que soltou, na hora de esfregar o pincel aqui, se você trabalhar com um tecido sintético, você passa na chama da vela aqui, ele vai ficar ótimo, bom, agora eu vou vir aqui, deixa eu virar novamente, opa, dá pra ver? Acho que ficou bom, né? Então, agora eu coloco ele aqui, eu vou pegar o mesmo papel que eu usei, esse lado, pra pintar, mas o lado do silicone, tá limpinho aqui, não esquece, qualquer, qualquer aplique que você fizer, você tem que segurar o ferro, em temperatura, o godão, ou linho, em cima de todo o aplique, por 15 segundos, esse é o tempo necessário, pra cola, derreter, e penetrar nas fibras dos dois tecidos, aí vai fundir os dois tecidos, então, esse tempo, e essa temperatura, é fundamental, se você deixou o ferro assim, não enxergou esse lado, ele vai soltar na hora de lavar, então, se certifica que todo, esse ferro é bem pequenininho, né? O de casa, ele tem uma, ele consegue, atingir, um espaço maior, e consegue, então, uma quantidade maior, do tecido, você consegue fixar, ao mesmo tempo, então, se certifica que ele ficou, todinho, no calor do ferro, o ferro não é em movimento, o ferro é parado, esse é o tempo necessário, realmente, para a cola, penetrar nas fibras do tecido, por isso, eu falo para que vocês, protejam a peça, para não danificar, para não amarelar, o que é branco, não estragar, enfim, protege, sabe quem, quem trabalha com, com mais quantidade, com mais volume, que tem aquela prensa térmica, perfeita a prensa térmica, porque o ferro de passar, ele oscila, temperatura, você vê que de vez em quando, ele desliga, daqui a pouco, liga de novo, então, essa oscilação, é normal, do ferro de passar, agora, a prensa térmica, é profissional, então, o que você fizer, se fizer com a prensa, que ele também, é, vai, vai te garantir, com toda certeza, porque tem gente, que tem a prensa, e fala, pode usar, deve, deve, fica perfeito, é possível sim, olha gente, agora aqui, os apliques, que a gente tem, tem três tamanhos aqui, de cupcake, e aí, eu vou usar o maior, então, eu vou, peraí, vou auxiliar aqui, novamente, vou retirar, esse plastiquinho, aqui de trás, e essa parte aqui, que tem o strass, que é um facilitador, também, minha vida, é trazer facilidade, para vocês, e para mim, aí, aqui, ó, é um adesivo, tá vendo, aquele cola aqui, ó, então, você vai, colocar aqui, eu vou deixar, com esse, aspecto aqui, ah, esqueci de fazer, o cabinho verde, vou deixar assim mesmo, não, vou fazer, gente, traz para mim, um pincel fino, eu não trago nada, eu fico só pedindo socorro, um pincel fininho, por favor, é, para fazer um cabinho fininho, só, enquanto isso, eu vou deixar esse papel aqui, é, aí, esse daqui também é um facilitador, porque esse adesivo, não deixa o strass, cair, né, porque antes tinha que ficar colocando, em cima do tecido, era bem trabalhoso, com esse adesivo, ele é perfeito, ele é fantástico, também, de usar, o colante, a cola que tem no strass, é o mesmo, é a mesma fórmula do nosso termocolante, da folha, né, de termocolante, então, as pedrinhas, talvez este, é, obrigada, amor, eu molhei aqui, para poder, as cerdas, se juntarem, tem um pelinho, para fora, porque na hora, às vezes, de guardar, aquele tubinho, sai um, um aqui, para fora, vou só fazer o cabinho aqui, da minha cereja, para ficar mais bonitinho, mesmo que ela fique fora, do strass, não tem problema, porque a ideia, é dar um charme aqui, com, com o strass, então, eu vou fazer aqui, o cabinho, já mostro aí, para vocês, e o strass, vai vir só, dando um charme, a mais, dá para ver? Deu, né? Bom, está molhado ainda, mas não tem problema, eu vou só forrar, embaixo desse, embaixo da camiseta, porque como essa parte, ainda está molhada, vai que, passa a tinta, para o outro lado, espera aí, que eu vou pegar um papel, a gente tem quase tudo aqui, quando não tem, fica gritando, para as meninas, né? Vou pôr um papelzinho, aqui embaixo, só por causa da tinta, que eu acabei de pintar, e aí, vou terminar de tirar, aqui o meu, protetor, ficou bem, bem fora, o cabinho, mas, isso que é bacana, todo o cupcake, ele não foi feito, para este cupcake, que ele já é um formato, e eu estou colocando em cima, para dar uma enriquecida aqui, você pode vir com o ferro, diretamente aqui em cima, ou proteger, como ele já está aqui, na temperatura mais alta, para vir aqui em cima, ele tem que ser uma temperatura, um pouco mais amena, então, eu vou fazer aqui um lado, deixar aqui uns, cinco, dez segundos, aí você põe, uma pequena pressão aqui, vou fazer aqui o outro lado, porque ele é maior, então, não deu a, meu ferro não atingiu, não cobriu, todo, todo o espaço aqui, então, eu seguro aqui, por algum tempo, é, se você for colocar, direto em cima, daquele adesivo, aí o ferro, não tem que estar, na temperatura máxima, para colocar em cima dele, então, como ele já estava, muito quente, eu não tirei, e, e protegi, aí você espere, ele esfriar um pouco, por quê? Porque a cola está derretida, você acabou de pôr o ferro, bem quente, a cola está derretida, se você puxar isso daqui, na hora, ele vai vir junto, porque isso aqui, é um adesivo, bem poderoso, aí você começa a tirar aqui, ó, com cuidado, e olhando, se, o strass, soltou, quer dizer, se o strass, ficou colado, no adesivo, ou na peça, é importante esperar, ele esfriar um pouquinho, para ele não vir junto, porque se não, ele vai vir junto, então, se você acabou de esquentar, e puxou, ele vai vir junto, olha, aí você vem puxando, com cuidado, e aí, ele não veio nenhum aqui junto, certo? Esse daqui, eu já ensinei outras vezes, e tudo mais, né, não é o foco da aula hoje, mas esse aqui, você pode guardar, e utilizar novamente, olha como ficou, charmoso aqui, fixação do termocolante, tanto no papel, quanto no strass, 15 segundos, eu já deixei 15 segundos antes aqui, no meu aplique, não deveria ter deixado, até esqueci, fiquei aqui conversando, porque a gente vai ter que deixar agora, novamente, por causa do strass, então, eu protejo, por isso que no primeiro momento, você deixa alguns segundos, espera esfriar um pouquinho, e tira o adesivo, porque agora, que você vai fazer a fixação, aí você vem, segura aqui, os 15 segundos, em cima do strass, ele também pode ir para a máquina de lavar, não vai ter problema nenhum, você pode usar ele, em peças de roupa, em laços, em roupinha de pet, bom, no que você quiser, tudo fica muito lindo, então, com coisas bem simples, você consegue fazer, ai, 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 olha, olha que graça que ficou, você viu que esse modelo aqui, a gente pode até fazer, no modelo, fazer a peça aqui de strass, no modelo que escolher, mas como eu já tinha esse cupcake, eu fiz, e ficou super bacana, mesmo não ficando, exatamente em cima, isso que dá um charme a mais, sabe aqueles riscos, né, de pintores, de, é um outro estilo, que você faz em preto, e tudo mais, olha como ficou bacana, deu uma dimensão, diferente aqui, na peça, e ficou super charmosa, é, tem também, os outros tamanhos do cupcake, olha que fofinho, pensa colocar isso daqui, numa fraldinha, numa roupinha de bebê, de criança, num bórezinho, ou mesmo numa camiseta, numa gola, um pequenininho desse, numa gola, mesmo que a pessoa for adulto, e tudo, olha que charmoso, então, tá bem bacana, ô Leca, qual que é a promoção? Acho que tem promoção, aqui no, nas peças aqui de cupcake, qual que era a promoção, quem comprar a régua? É uma régua, um metro de termo, ganha isso daqui, por R$19,90, Ah, olha só, quem adquirir uma régua, um metro de termo colante, tá em promoção, vai ganhar um aplique de cupcake, mas são as dez primeiras, só as dez primeiras, gente, porque olha, o metro do nosso termo colante, é R$15,00, a régua é, a régua tá em promoção ainda? Ah, agora ela pôs o preço fixo, R$9,90, mas enfim, R$19,90, uma régua, um metro de termo colante, e vai ganhar o strass, essa cartelinha de strass aqui, com os três tamanhos, daqui a pouco tá no site, gente, então, assim que acabar a live, vocês podem já adquirir, são as dez primeiras, dez primeiras, vai levar por R$19,90, uma régua, um metro de termo, e esse aplique aqui, depois que acabar o aplique, continua o preço de R$19,90, tá? Quando, ah, tá, é, bom, deixa eu ver, quando, depois das dez primeiras, continua o preço de R$19,90, só a régua e o termo, aí não vai ter o brinde, tá? E tem outros produtos no site, tem outras cartelas de strass, com outros modelos no site, que também tá muito legal, é muito prático, muito fácil de usar, coloca em jeans, coloca, lembra do bazar, que tá lá no site, e tem uma aba de promoções, que tem outros produtos em promoções. Ah, olha só, nosso bazar, pra quem não sabe ainda, todas essas peças, essa não, essa aqui já é da Ashley, é, todas as peças que eu faço aqui, é, que eu levo pra TV, que eu faço aqui em lives, que eu fico, vai acumulando, né, como eu falei no começo da live, eu não faço produto pra vender, eu não vendo os produtos, eu dou de presente, vai ficando assim, mas aí a gente acabou ficando com muitas peças, então a gente tá fazendo um bazar, um bazar online. Então, tem uma aba, lá no site, que é de promoções, e tem esse bazar lá também. Então, todas as peças, exceto essa daqui, porque essa já era a camiseta dela, e ela me pediu pra fazer o aplique. Então, lá no nosso site, tem, essa aba de promoções, o bazar online, essa promoção aqui de hoje, toda vez que tiver a live, mão na massa, que são as quintas-feiras, vai ter promoção do que eu estiver usando, então, fica atenta ao que tiver aí, que você ainda não tem, ou se você não tem nenhum dos nossos produtos, aproveita agora, e a gente tá sempre trazendo alguma novidade, ou a mesma coisa, pra gente passar a tarde juntas, né? Eu adoro, como eu sempre falo, eu amo o artesanato, e a facilidade, trazer essas facilidades, essa inspiração pra vocês, porque, às vezes, né, tem muita gente que me fala assim, ah, mas eu não tenho nem criatividade, não tenho inspiração, te garanto que é só começar. Quando você começa, a criatividade flui, você tem outras ideias, ou mesmo que você repita a ideia que você tá vendo, logo vai fluir mais, logo você vai pensar, ah, e se fizer uma necessaire e colocar? Lindo! Ah, mas eu não sei fazer necessaire. Gente, vocês têm informações gratuitas aí, o tempo todo, tem muita gente se empenhando, assim como eu, em trazer informações, trazer produtos, trazer facilidades pra vocês, momentos bons, enquanto a gente se ocupa com a arte, com o artesanato, você não tem tempo de pensar em coisas ruins. Peraí, e isso, isso faz bem pra todos, né, pra você, pra sua família, é muito bom. É, vende o forro, Débora, não vendo o ferro e nem a tábua. Tem outras lojas específicas de mais materiais de artesanato, a gente vende aqui, são os produtos realmente desenvolvidos pelo ateliê, são réguas, tem o termocolante, tem uma infinidade de produtos realmente, mas assim, específicos da nossa produção, nossa, é, nossa produção, nosso, nosso, esqueci, não sei que palavra, enfim, mas o material geral de artesanato eu não tenho, não trabalho com todos os produtos, né, mas não é difícil você encontrar, é, nem me lembro, agora não me ocorreu nenhum, o nome de nenhuma loja, gente, meninas, se vocês souberem aí algum lugar pra, pra passar pra ela, a Clélia, minha arteira predileta, se vocês souberem aí, o nome de alguma loja pra passar pra ela, que tenha o ferrinho e a tábua, mas enquanto você não tem, pode usar o que você tem, o ferro de passar roupa de casa mesmo, só toma cuidado, pra não grudar termocolante, e etc, pra depois não manchar, não estragar suas roupas, e a tábua, a tabuinha é pequenininha, mas você pode pôr até uma toalha de banho já usada, que você não vai usar mais, você pode pôr ela dobradinha, e tranquilamente dá pra usar também, ficando só pro artesanato, né, gente, tem alguma, ficou lindo, como tudo que você faz, ah, obrigada, Eleusa, Eleusa, realmente seus produtos facilitam a nossa vida, verdade, né, Eleusa, beijão, obrigada, gente, foi muito bom, hoje foi rápido, não foi rápido? Então, vai falando aí pra mim, durante a semana, o que vocês gostariam de ver, a Rose já falou da galinha gorda, só me falem aí, pelo amor de Deus, me falem onde é que vocês querem ver essa galinha, onde que eu coloco essa galinha, faço um quadrinho, faço outro pano de prato, não sei, me ajuda aí, que eu não sei mais onde colocar a galinha gorda, veio falar algo, filhote, meu filhote, pode aparecer aqui, as meninas falam, cadê ela que nunca aparece? Não quer aparecer. Bom, então é isso, se vocês quiserem ver como que faz a camiseta, lá em março, todo dia, que foi todo dia, que a gente fez alguma coisa, tá lá, como que faz a camiseta. Hoje, então, foi o cupcake, que é bem prático, bem fácil, que dá pra você fazer unidade, ou barrado inteiro, e espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído com alguma coisa, e obrigada, ah, deixa eu ver o que a Rose falou, o Strass, não é mesmo, tenho colocado a máscara, ah, na máscara, não consegui ler tudo, mas acho que ela tem colocado nas máscaras, né, fica um charme, Strass, brilho, fica charme sempre em tudo. Gente, obrigada pela companhia, fiquem com Deus, até a semana que vem, na live, mas todo dia, tô aí, tchau. e aí,